Olá, meu nome é Carlos Rafael. Eu trabalho na área do marketing multinível, desenvolvo esse sistema e me formei no curso Comunicar com o Luciano Campos. Para mim foi um divisor de águas incomparável, incomparável. E uma das coisas que me marcou nesse curso Comunicar foi descobrir que a comunicação nada mais é do que transferir emoção. Então eu sou eternamente grato ao Luciano Campos que transmitiu toda essa emoção, toda essa energia, essa sinceridade, esse amor, essa alegria contagiante de nos ensinar e não simplesmente nos tornar faladores ou convencedores de pessoas por aí afora, não. Mas nos ensinou de verdade a transmitir o que nós sentimos dentro de nós, transferir as emoções de maneira eficaz. Então, com certeza esse curso vai mais do que agregar na área do relacionamento com a família, relacionamento no trabalho, com todas as pessoas em minha volta. Nossa, vai agregar e já está agregando muito, muito mesmo. E você que tiver a oportunidade de fazer um curso como esse, você não pode ficar de fora. Aliás, você não tem o direito de ficar de fora, se é que você me permite, porque um curso como esse, com certeza, pode quebrar muitos bloqueios, pode trabalhar muitas coisas como eu, por exemplo, tinha muitas dificuldades em relação até vendas mesmo e, poxa, principalmente depois do que eu vi hoje, sem palavras. Então, eu agradeço. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto